Bom, pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e, olha, vamos para a matéria, porque o assunto aqui é a Prefeitura de São Paulo. E, olha, muitos reveses, acho que a palavra, não sei se é bem assim, mas muitos reveses estão acontecendo na construção de apoios e na busca para impedir a ascensão de Guilherme Boulos. Então, vamos à matéria. Bolsonaro diz estar fechado com Nunes para derrubar bolos ou bulas, bolinhas, bolinhas, sei lá o nome do rapaz, é por aí. Enfim, todo mundo sabe que Guilherme Boulos é um dos, pelo menos diz as pesquisas, que ele é um favorito para disputar a Prefeitura de São Paulo. Ele tem despontado aí nas pesquisas. Aí temos o Ricardo Salles, que é do PL, que estava naquela vai, não vai, não vai, vai. E tinha também essa questão do Nunes, do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, que estava naquela coisa pedindo apoio de Bolsonaro, se aproxegando por ali. Em um primeiro momento, Bolsonaro não estava querendo dar esse apoio. parece que o inimigo do meu... Não, como é que é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí acho que agora parece que Bolsonaro vai juntar forças aí com o Nunes e tentar ali, de uma certa maneira, impedir o avanço de Guilherme Boulos em São Paulo. Bom, vamos para a matéria, gente, para a gente entender melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que, se você está assistindo a gente em uma outra rede social, corre aqui para o YouTube rapidinho, marque a opção receber todos os vídeos. Ou melhor, marque a opção... Vá no Busca, na verdade, né? Põe na canal Brasil Notícias, depois se inscreve no canal e acompanha a gente. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz. E vamos lá, gente, para a matéria? Lembrando que tem o nosso Twitter também, né? O Ex, o link está na descrição, mas você pode encontrar a gente lá mesmo também pelo Arrua Brasil Notícia 100S 83. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse aliados ao longo do Réveillon que está fechado com a candidatura à reeleição de Ricardo Nunes, MDB, à Prefeitura de São Paulo. A informação foi obtida por o antagonista junto a interlocutores diretos do ex-chefe do Poder Executivo. Esse posicionamento do ex-presidente, no entanto, ainda depende de maiores acenos por parte de Ricardo Nunes. Existe uma ala do PL que torce por uma eventual reviravolta e que Bolsonaro volte a apoiar uma candidatura própria de seu partido. Né? Nas últimas semanas, pesquisas internas do PL têm apontado que dificilmente uma chapa direita pura venceria as eleições para a maior cidade do país. A visão dentro do próprio PL é que São Paulo tenha um caráter mais progressista e que exista uma real chance de vitória de bulos, bulas, bulinhas, enfim. Caso não ocorra um reculpo, parte da ela mais ideológica do partido. Né? Ou seja, Guilherme Boulos está crescendo ali na... em São Paulo, né? Bom, o deputado federal Ricardo Salles, PL, no entanto, ainda não se deu por vencido. Ricardo Salles é um homem que está aí na disputa. Ele busca, de todas as maneiras ali, entrar nessa... Como é que eu posso dizer? Disputar a eleição ali em São Paulo. Só que ele tem tido um pouco de dificuldade, né, gente? Ele tem tido algumas dificuldades ali para conseguir emplacar a candidatura dele em São Paulo. Bom, o deputado federal Ricardo Salles, PL, no entanto, ainda não se deu por vencido. Ele tem reafirmado a sua candidatura a aliados e conta com o apoio de deputados como Carla Zambelli, né? Também munido de pesquisas internas, ele vem afirmando que nas sondagens aparece melhor posicionamento. Que o prefeito de São Paulo e que ele poderia incorporar essa polarização com bolos. A ala pragmática do PL busca convencer Salles a desistir da candidatura. Em uma linha auxiliar, o astronauta e senador Marcos Pontes também tenta se capitanear como uma alternativa do grupo, mas em uma força menor. Bom, além de bulas em Londres são pré-candidatos à prefeitura de São Paulo, os deputados federais, Kim Kataguiri, eu não sabia, eu estou sabendo dessa agora, né? União, Tabata Amaral, essa a gente já sabe, PSB, e a economista Maria Helena Santos, essa pelo Partido Novo. O apresentador José Luiz da Tena, PSB, também estava no páreo, mas ele deve ser o vice em uma chapa, pura com a colega deputada federal. Bom, não tem para onde ele correr, né? Se ele se filiou ao PSB e a Tabata representou o PSB, é pré-cobatido, ponta virada, né? O máximo que ele vai conseguir é vice. Se ele não abandonar o negócio no meio do caminho, né? Matéria do antagonista, a gente pegou a matéria aqui no Terra Brasil Notícias. Está aí a matéria, a gente vai para os comentários agora. Para a gente ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores. Deixa eu ver aqui. Cantinho, o Manuel Borges comentando, são uma quadrilha querendo achar caro o país. Comentou no vídeo, Centrão reage após Haddad passar por cima do Congresso. Pior que é, viu, meu amigo? Não tiro o seu comentário de nenhum, pelo contrário. Endosso ele. Endosso aí o seu comentário, porque essa do Haddad aí, gente, se a gente tivesse um Congresso decente no Brasil, mas nesse momento o Congresso já tinha tomado uma atitude, né? O Congresso não tinha deixado as coisas como estão, não. Infelizmente, deixaram que a gente sabe que é como o nosso amigo, né? Cada um querendo para si. Jocinéia, grande Jô, obrigado, querida, pela felicitação lá no Facebook. Ela comentou aqui, isso que é trabalho, né? Cadê aqui, peraí? Cadê, cadê? Me perdi aqui, gente. Peraí, eita, Jô. Peraí, Jô. Aqui. Os comentários andam aqui, rapaz, né? O negócio anda. Isso que é trabalho. Aí eu coloco risos, né? Mais de 70% das medidas provisórias de Lula caducaram no Congresso em 2023. Tá aí. O pessoal não aprovou muito o trabalho de Lulita, né? Que não desceu dinheiro suficiente. Tá aí, gente. Daqui a pouco mais informações. A gente volta já já. Fui! 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 E...